Tudo bom, pessoal? Hoje, mais uma vez, com o meu amigo Eduardo Matos. Edu? Dani, obrigado. Obrigado mais uma vez por me convidar a fazer um vídeo aqui com você. Sabe que nossas conversas são sempre fantásticas e toda vez que você convida, não tem como falar, não. Obrigado. E hoje a nossa conversa vai ser exatamente sobre aquilo que as pessoas mais me perguntam aqui no canal. Mercado de TI, mercado de informática, mercado de tecnologia nos Estados Unidos. Como funciona, como é? O Edu, que está nesse meio já faz muitos anos, saiu do Brasil e eu quero trazer aqui para vocês a história do Edu. Não fui eu o advogado do Edu, acho que nem precisamos falar muito dessas questões processuais. Eu quero entender um pouco mais, Edu, como é que funciona para alguém desse mercado de tecnologia, de TI, de informática, de sistemas, como é que funciona para essas pessoas chegarem nos Estados Unidos? Vamos contar um pouquinho dessa história. Começa para a gente falando, Edu, por favor, lá atrás. Como é que foi toda essa história de chegar, de um dia planejar ir para os Estados Unidos? Você, a Paty, sua esposa, um dia chegaram, sentaram e falaram, vamos nos Estados Unidos? Conta essa história para a gente. Na verdade, eu sou um grande sortudo na vida, né? Vamos colocar dessa forma, porque acho que não tem outra explicação. Assim, eu nunca sonhei em morar fora do Brasil e, na verdade, a única vez que eu quis morar fora do Brasil de verdade foi para ir para Nova Zelândia, que tinha uma vaga na Nova Zelândia, quando eu tinha, sei lá, uns 26, 27 anos, estava desgostoso com a minha carreira no Brasil. E aí, na empresa que eu trabalhava, tinha uma vaga na Nova Zelândia, eu tentei essa vaga. Fui até o último momento ali e, no final, fui negado, porque não queriam trazer uma pessoa de outro lado do mundo para ir para Nova Zelândia. Então, eu passei todo o processo, mas aí acabaram promovendo alguém internamente e não me deram a vaga. E foi ali que... Você trabalhava com o quê, Edu? Só para a gente entender. Eu era pré-vendas, né? Eu era, assim, quando você está em TI, você tem vendas e você tem pré-vendas. Eu era pré-vendas numa empresa de outsourcing de TI, tá? E agora, na minha língua, isso significa o quê? Isso significa mais ou menos o seguinte. Imagina que você, o Daniel Toledo, contrata um serviço para uma empresa cuidar da tua TI. Isso é um outsourcing de TI. Então, eu ajudava a vender esse tipo de serviço para empresas corporativas gigantescas. E aí, essa vaga na Nova Zelândia era para eu cuidar de uma coisa que eu sou bem especializado, que é armazenamento de dados. Então, era para eu ser o gerente do time de armazenamento de dados de APJ, que é a Asia Pacific. Então, eu ia ter um time grande que ia reportar para mim e tal. E eu passei no processo, mas aí decidiram localmente, assim, cara, vamos promover alguém. Então, ao invés de trazer alguém de fora, que vai ter todo o desafio de mudar de país, não sei o quê. E, além disso, cuidar mais de 120 pessoas, que era o tamanho do time que eu iria cuidar, né? Então, decidiram não seguir comigo e foi a única vez na vida que eu realmente pensei em mudar de país. Aí, o mundo andou, né? Isso foi em 2007, eu acho, mais ou menos. O mundo andou, as coisas foram indo, minha carreira continuou no Brasil. Eu tinha uma carreira bem sólida no Brasil. E aí, uma vez, um gringo, uma pessoa que trabalhava aqui nos Estados Unidos, foi para o Brasil para conhecer o mercado brasileiro na empresa que eu trabalhava. E eu levei ele em dois clientes meus. E depois que a gente foi nesses dois clientes, ele me chamou para jantar. Falei, Edu, vamos jantar? Ah, vamos. Fui jantar com ele e, na mesa do jantar, ele me falou assim, cara, você já pensou em mudar de Estados Unidos? Eu falei, não. Falei, você quer mudar de Estados Unidos? Ele falou, não. Estou bem aqui, minha carreira está bem, eu ganho dinheiro. Assim, acabei de casar. Eu tinha casado fazia, sei lá, quatro meses, cinco meses que eu tinha casado. Falei, não, estou com a vida boa aqui. Tenho todo um planejamento da minha vida e tal. Falei, ah, está bom. Então, beleza. Dia seguinte, eu ia dar um treinamento para o meu time. E aí, quando eu chego no meu escritório, esse gringo está lá e fala assim, Edu, vamos tomar um café? Falei, vamos, claro. E filou tomar café com ele. Esse gringo chamando você para jantar, para ir morar nos Estados Unidos, para tomar café da manhã. Acho que era outra intenção dele, né? Cara, esse cara, eu amo ele de paixão. O Vish, ele, na verdade, a família dele é indiana. Ele nasceu em Singapura e veio para cá com 16, 17 anos para os Estados Unidos. Então, ele é um imigrante, né? Hoje, ele está em uma empresa que se chama Nutanix. E eu falo com ele, basicamente, cada dois ou três dias. E tem um grupo de WhatsApp que eu falo com ele todo dia. Então, assim, é um paizão, um paizão. E eu acho que isso é uma coisa que eu sempre tive na minha carreira. Eu sempre tive mentores na minha vida. Pessoas que viram em mim alguma coisa e me ajudaram de alguma forma, né? E aí, eu fui tomar café com ele. E a gente estava no café e ele falou, Cara, você vai para um cliente agora? Posso ir com você no cliente? E só para você entender, ele era o vice-presidente mundial de armazenamento de dados da empresa que eu trabalhava. Então, ele, assim, o pica das galáxias. Vamos falar em português bem claro, né? E, assim, eu nem sabia em que nível ele estava da hierarquia global, né? Era um cara, um gringo que veio para o Brasil e eu tinha que dar de babá. Porque é isso que eu pensava. Pô, está vindo um gringo para o Brasil. Eu sou babá de gringo, né? Assim, não tem nada mais chato para um vendedor do que ter que ficar levando gringo no seu cliente. E eu odiava isso. Eu odiava. Mas aí, eu falei, tá, então vamos tomar um café e tomar um café e tal. E ele falou, cara, você vai com um cliente agora de manhã? Porque, assim, você foi tão bem nos últimos dois anos e queria ver como você vai hoje. Eu falei, cara, agora de manhã eu vou fazer um treinamento de como ganhar desse concorrente. Ele falou, você vai fazer... Você é vendedor. O que você vai fazer treinamento? Eu falei, ah, eu fui técnico a minha vida inteira e tal, né? Posso participar? Ela falou, pode. Você pode fazer em inglês o treinamento? Eu falei, ah, deixa eu perguntar para o meu time se tem problema. Eu fazer em inglês o treinamento para você acompanhar, mas eu faço, não tem problema. E aí, eu fiz um treinamento em inglês de três horas. Ele participou dessas três horas. E aí, acabou o treinamento. Ele tinha um almoço com um cliente, com outro vendedor. E aí, ele foi para o almoço. E no final do dia, eu recebo outra mensagem. Falei, cara, vamos sentar para jantar? Que eu quero conversar com você da história de você mudar para os Estados Unidos. E aí, a gente sentou e conversou e falou assim, olha, você é provavelmente o melhor vendedor que eu tive chance de sentar e conversar em uma reunião. Mas o que mais impressionou em você é que você não vende. Você é tão consultivo, você sabe desenhar tão bem uma solução que você simplesmente não precisa vender. A venda acontece porque existe uma relação de confiança entre você e a pessoa. E é isso que eu preciso no gerente de produto para mim, para o meu time. Então, vem trabalhar para mim. E eu falei, não, veja, assim, eu não tenho o menor interesse e tal. E meio que parou ali a discussão. Dia seguinte, ele foi embora para os Estados Unidos. E aí, na segunda-feira da semana seguinte, ele me liga e fala, Edu, você pensou? Eu falei, não, não pensei. Não pensa. Eu falei, cara, acabei de... Já te falei. Não, não quero. E aí, ele pegou e falou assim, ô, você falou para mim que em abril, você está vindo para Nova York de férias. Vamos fazer o seguinte? Cancela a tua passagem aérea de Nova York, cancela o teu hotel. Faz todo o booking pelo HP. Só que você vai ficar uma semana a mais e você vai ficar uma semana na Califórnia. E eu vou pagar tudo. Eu falei, porra, viagem de graça? Bora, né? Bora. E aí, a gente marcou a viagem e tal. E a viagem ia ser dia 4 de abril. Dia 1º de abril, eu estou em São Paulo, jantando com amigos, né? A minha esposa estava em Maringá, que eu morava em Maringá, mas eu trabalhava em São Paulo. Então, eu fazia o bate e volta toda semana. Minha esposa me liga. E eu já tinha ali tomado uma cervejinha. Ela já estava mais animada. Ela me liga. 1º de abril, dia da mentira. E ela pega e fala assim, Edu, eu estou grávida. Eu falei, não. Não. Daqui 3 dias, nós estamos indo para Nova York. Não está grávida, não. Nós vamos mudar de país, talvez. Ele falou, não, não. É sério, eu vou fingir que eu estou passando mal e eu vou para o hospital para fazer um exame de sangue. Eu falei, boa sorte. Vai lá. Da 2 horas depois, estou lá no jantarém do anel. Ele falou assim, estou grávida. Me manda uma foto de exame de sangue no hospital. Eu falei, ok. Liguei dia 2 de abril. Dia seguinte, liguei para o bichinho. Ok, falamos disso depois. Eu estou bebendo agora. Não, liguei. Não, então. Não, a gravidez foi o contrário, cara. Foi, puta, foi uma loucura. Mas isso aí é outra história. E aí é outra história interessante porque, assim, você vê como as pessoas pensam. É completamente diferente. Eu preocupado com comprar carrinho de bebê no dia que eu ia viajar 3 dias depois na Amazon para economizar dinheiro. E a Pathy pensando o que ia acontecer com a nossa vida. Então, como as pessoas pensam diferente. Mas aí no dia seguinte, eu liguei para o bicho. Falei, bicho, olha, minha esposa está grávida. A gente decidiu que a gente quer ter o filho no Brasil. Vamos conversar daqui a um ano? Ele falou, ok. Daqui a um ano a gente conversa. Dia 1º de abril do ano seguinte, de 2015, ele me liga e fala assim, abre o teu e-mail agora. Eu abri meu e-mail e eu tinha uma offer letter, tinha uma carta já com o cargo, com a vaga, com o valor de salário, tudo. E aí eu peguei e decidi, falei assim, olha, eu vou, eu vou, mas vão ser dois anos. Se sim, se tudo é muito certo, vão ser três anos e eu volto. Eu volto para o Brasil. Eu não quero ficar nos Estados Unidos. E aí a gente acabou vindo para cá. A gente queria que o Arthur estivesse perto de um ano quando ele viesse. Então, na verdade, a gente veio para cá quando o Arthur estava com nove para dez meses. E aí eu fiquei durante três meses indo e vindo, porque eu queria fazer a festa de um ano do Arthur no Brasil e mudar oficialmente só depois do aniversário dele. Então, eu fiquei três meses que eu ficava 15 dias aqui, 15 dias lá, 15 dias aqui, 15 dias no Brasil. Estava indo e vindo. E a Pathy veio uma vez, ajudou a escolher a casa e tal. E eu ficava nesse bate e volta, até que em novembro de 2015 a gente veio e ficou direto. E os três anos viraram, basicamente, estou indo para o sexto ano. Mais ou menos essa foi a minha história. Então, tem muita sorte. Porque, assim, aí tem gente que vai falar assim, não é sorte, isso é meritocracia. Você mereceu estar lá, você batalhou, você venceu, você fez isso. Você tinha aquele diferencial. E, com certeza, isso eu não vou tirar. Mas por que eu digo sorte? Porque foi a oportunidade certa, no momento certo, na hora certa. Eu tenho um amigo meu que está com visto L1 aprovado e não consegue mudar para cá faz mais de um ano. Por causa da pandemia. Exatamente. Por causa da pandemia, muita gente acabou ficando realmente não conseguindo, principalmente com esse tipo de visto. E, assim, o meu amigo pegou o L1 na semana que fechar na fronteira. Ele pegou na quinta, na sexta-feira, fechar na fronteira. Então, assim, eu digo que existe muita habilidade, existe muito trabalho. Mas também deu tudo muito certo. O cara gostou de mim. Eu dei a sorte de estar lá, no momento certo. Eu nunca planejei a minha carreira para estar aqui. Se eu tivesse planejado a minha carreira para estar nos Estados Unidos, talvez eu estivesse aqui agora há 15 anos, não há seis. Fala um pouquinho, então, dessa... Vamos primeiro falar sobre essa questão técnica, depois a gente fala de uma outra questão pessoal, que eu acho que é importante a gente falar. Ok. E se a pessoa hoje, se você tivesse que... Inclusive, a gente estava conversando outro dia, você até mencionou que você tem um grupo que você montou de pessoas onde você faz ali uma espécie de mentoria, um aconselhamento. São pessoas dessa área que querem entrar nos Estados Unidos. Não é ali... Pelo que eu entendi, não tem nada sobre como essa pessoa vai se mudar para os Estados Unidos. São só informações sobre essa questão da área de tecnologia e como essa pessoa constrói essa carreira dela nos Estados Unidos, é isso? Então, na verdade, é um pouquinho diferente. Não é um grupo, é sempre individual. E eu sempre fiz mentoria nas empresas que eu trabalhei a minha vida inteira. Então, eu, quando eu era pré-venda, fazia mentoria de outros pré-vendas. Quando eu virei vendas, eu fazia mentoria de outros vendedores e também do time de pré-vendas que trabalhava comigo. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu sempre fui mentor, tanto de engenheiros quanto de outros gerentes de produto da minha área. E eu faço isso desde sempre. Eu sempre ajudo ali. Há algum tempo atrás, mais ou menos um ano e meio atrás, algumas pessoas postam no meu canal do YouTube e começaram a falar, cara, você não quer conversar comigo? Que os amigos estão comigo? E eu sempre falava, não, não, não. Até que teve um dia que uma das pessoas que pedia, falou assim, pô Edu, eu estou nesse dilema. Ela falou assim, cara, me liga, me liga, vamos ter uma conversa. E eu tive uma conversa com ele de uma hora, na qual eu estabeleci algumas coisas que ele tinha que mudar na cabeça dele, principalmente. E deu mais ou menos uns dois meses depois, ele conseguiu o primeiro emprego dele aqui. E hoje ele está nesse emprego. E essa pessoa hoje é uma das pessoas que eu faço mentoria. E ele está realmente, assim, mudando a forma que ele pensa algumas coisas e a forma que ele interage com a empresa. Por causa dessas dicas. A gente, nós brasileiros, né? Temos uma cultura diferente do meio brasileiro americano. E assim, quando você cai aqui, principalmente em TI, você não vai trabalhar como um americano. Você vai trabalhar com uma diversidade cultural monstruosa. Então você tem vários processos corporativos que você tem que seguir, mas existem diferenças culturais monstruosas. Então, por exemplo, eu tenho chefe... Hoje o meu chefe é americano. O meu diretor é indiano. E o meu vice-presidente é paquistanês. E aí o cara em cima, o Tom, é americano. E o presidente da empresa que eu trabalho é italiano. Então, tipo assim, é uma maçaroca de culturas, de diferença de opinião, de formas de atingir o mercado, que a gente brasileiro não tem isso. O que a gente... Você precisa saber se oferecer para essas pessoas entenderem. Porque senão, você vai continuar batendo a mesma coisa e somente um mercado brasileiro específico para aquele que você está acostumado a oferecer aquele tipo de currículo no seu trabalho. Só aquele vai conseguir ler aquela fachada que você está mostrando. Exatamente. E a gente, né? Por causa de algumas coisas culturais que nós temos, a gente tem um sentido de sobrevivência muito forte. O brasileiro tem esse sentimento forte de sobrevivência. Porque a nossa economia não é estável. Então, a gente está sempre garantindo que a gente não vai morrer de fome. Literalmente, né? Tipo assim, se eu perder esse emprego, se eu for mandado embora, eu sei que eu não vou conseguir emprego porque eu vou ganhar a mesma coisa. Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui nos Estados Unidos, lay-off é um negócio que acontece o tempo inteiro, por exemplo. Você está em uma empresa, você ganha 100. Você é demitido, você consegue emprego mesmo para ganhar 112. Então, assim, é uma coisa que... O dinamismo é completamente diferente. E as interações pessoais são completamente diferentes. E uma coisa legal desse negócio de fazer mentoria para pessoas que não convivo, é muito interessante porque a minha história, na minha vida inteira de mentoria, foi eu fazendo mentoria de alguém que trabalhava comigo, que fazia o que eu fazia do jeito que eu fazia. E aí, você se insere no problema. É como se fosse assim, a irmã sendo a psicóloga da mãe. Tipo assim, entendeu? A filha fazendo a psicóloga da mãe. Entendi. Assim, você não pode. Você, na verdade, tem um conflito de interesse muito grande quando você está tentando fazer mentoria só de quem trabalha com você. E eu queria me desvincular disso de alguma certa forma. Então, a ideia de eu fazer essa mentoria dessas pessoas é exatamente isso. Eu estou do lado de fora. Eu não tenho um sentimento sobre a pessoa que você está falando comigo. Ou do que você está falando comigo. Ou do problema que você está enfrentando. Eu olho friamente. Eu olho friamente e falo, cara, olha só. Se eu estivesse na mesma situação que você está, eu teria esse comportamento, eu faria isso, eu faria isso. Ah, o teu currículo, por exemplo. O teu currículo não está legal. O teu currículo você não vai conseguir se vender. Vamos fechar isso. Você tem que focar mais nisso, nisso, nisso. Você tem que se desenvolver nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Preparar o cara para uma turista. Culturalmente, aquela pessoa, aquela determinada empresa, até pela cultura da própria empresa, se você analisar a cultura de uma empresa, você vai ver que ela é totalmente diferente da cultura de outra empresa. Exato. Então, se você mostrar um perfil agressivo numa empresa que é um pouco mais passiva, você não vai ser contratado. Então, você tem que olhar além daquilo que você próprio gostaria de ver, né? Você tem que olhar aquilo que a empresa quer ver em você. E, assim, uma coisa importante é que nos meus primeiros, principalmente no meu primeiro um ano ali, eu realmente não sabia como me comportar numa cultura completamente diferente. Vocês falam assim, ah, eu trabalhava nessa empresa no Brasil, eu só mudei de país, só fui transferido. Cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Querendo ou não, no meu caso, que seria uma empresa que tinha uma presença muito forte no Brasil e vinha pra cá, cara, querendo ou não, o Brasil era um grande escritório de vendas e de serviço. Mas está completamente deslocado da tomada de decisão, né? E, assim, você tem uma tendência de focar muito pra tua experiência. Quando você está num nível global, como é o meu caso hoje em dia, é completamente diferente. A tua experiência é muito válida, mas o dado é muito mais importante do que a experiência. Então, assim, existe uma diferença muito grande que eu não aprendi. Eu fui... Eu apanhei, né? E aí, por apanhar, eu aprendi. E é isso que eu tento meio que passar pra essas pessoas. E um outro ponto importante é que as pessoas... Sabe aquela história de comer canemunida e rotar caviar? Sim. Né? A gente tem uma certa tendência de não querer dar dois passinhos pra trás pra dar dez pra frente, né? E no caso de nós brasileiros, a gente tem esse sentimento de sobrevivência muito forte. A gente acha que se a gente andar pra trás, a gente nunca vai andar pra frente. Mas isso eu vou te dizer. Na hora que você muda de país, você andou pra trás. Principalmente nos primeiros anos. Primeiros dois, três anos, você andou pra trás. Porque você tem que se provar novamente. Você tem que ter uma adaptação cultural. Você tem que ter uma adaptação de como se comportar. Você tem que refazer o teu plano de carreira, que agora é completamente diferente. Então, fazer essa mudança mental nas pessoas foi uma coisa que eu senti muita falta quando eu vim pra cá. Depois de um ano e meio, ou mais ou menos aqui, eu amava o país, mas eu não tava tão feliz com a minha carreira. Eu não tava. Até uma hora que eu sentei, eu e minha esposa, e eu falei assim, cara, eu tenho que ficar feliz no que eu tô fazendo. Então, eu era feliz com o trabalho, mas eu não tava feliz com o resultado, principalmente financeiro, que eu tava tendo, né? Não era no nível que eu queria. E aí a gente sentou, refeiçou num planejamento, e falou, cara, é isso aqui. E hoje eu tô mega bem, né? Hoje, graças a Deus, eu tô super bem. Então, é muito importante entender a dinâmica das coisas. E querendo ou não, é completamente diferente. É muito diferente. Ah, é a mesma empresa, é o mesmo trabalho. Não é. É completamente diferente. Você trabalhar no Brasil e trabalhar aqui é muito diferente. E poder ajudar as pessoas a fazer isso é o que eu tô tentando fazer agora. Tipo assim, fazer o que eu aprendi, né? Não só o que eu aprendi da minha carreira no Brasil, mas o que eu aprendi da minha carreira aqui. E, principalmente, fazer esse reset. Porque mudar de país não é só mudar de endereço. Você muda... Ah, com certeza. Você muda completamente tudo. Mudar tudo. Tudo. E mesmo a tua experiência ser profissional vai te ajudar quando você vier pra cá. Mas, desculpa, é um reset. Você vai começar tudo de novo. E as pessoas não têm essa visão. Então, aí, eu tento ajudar. As pessoas, às vezes, acham que elas saindo do Brasil, elas vão simplesmente deixar os problemas do Brasil pra trás e viver as coisas boas da vida delas nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. E não é nada disso. Elas vão mudar absolutamente tudo. Elas vão ter que entrar numa outra vibração, numa outra cultura, numa outra forma. senão ela vai viver em conflito com o vizinho de porta dela. Ela vai viver... Como a gente tava contando ali no negócio do mapa do Texas. Do Texas. Foi o advogado da sala do lado aqui que veio conversar comigo e falou assim, não, você grava a vida, você tem que pôr o mapa do Texas aí. Você tem que ter orgulho de onde você tá. Culturalmente é assim. Sabe quando eu ganharia um mapa da Flórida no escritório de Miami? Nunca. Porque culturalmente é diferente, né? As pessoas, em cada lugar, ele tem uma cultura diferente. O brasileiro precisa entender que quando ele vai sair, ele vai ter um reset total. Ele vai ter que se adaptar numa cultura nova, num costume novo, num horário de trabalho novo, numa forma de comunicação nova. E isso, às vezes, pode pesar a vida da pessoa. Se ela não estiver preparada, ela não segura a onda. Não, e eu falo assim, né? É muito fácil você se enturmar numa empresa nova no Brasil porque a cultura brasileira te ajuda nisso. Sim. Né? Você tem o cafezinho de manhã, você tem o almoço de uma hora e meia, né? Você tem o happy hour. Aqui não tem nada disso. Então, assim, pra você se enturmar aqui, você tem que fazer a diferença no teu trabalho, né? Então, assim, você sair... Eu lembro, quando eu cheguei aqui, a coisa que eu mais sentia foda é que ninguém saia pra almoçar. Até uma hora que eu falei, eu dei um bar, eu falei assim, galera, olha só, um dia da semana, nós vamos todo mundo entrar no carro e nós vamos todo mundo pra um restaurante porque eu não tô conseguindo me adaptar. Só que eu tive sorte que o meu grupo era italiano, alemão, americano, indiano, paquistanês, francês, britânico. Então, todo mundo falou, ok, vamos fazer isso. Se fosse um bando de americano ou um bando de indianos, eu ia falar, não, 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 não. Vamos trabalhar porque eu quero ir embora mais cedo pra casa, entendeu? Então, assim, culturalmente, a gente tem que aprender a se adaptar. E o primeiro, um ano, principalmente, eu falo aqui, é basicamente um parto. Você se prepara nove meses pra mudar de país que você não muda em um mês. Você se prepara por um ano. É, até conseguir aprovar vício, até conseguir mudar, até isso. Você se prepara ali como se fosse uma gravidez pra mudar de país. Quando você sai, né, quando você nasce, você acha, agora eu vi a luz, agora a minha vida vai ser perfeita. É exatamente o contrário. Você chora a noite inteira, você tem que pedir mamar, você depende das pessoas. Então, para, para. Agora vai a próxima pergunta, que aí é a parte legal que eu quero que você conte. como é que foi essa mudança sua e da parte, né, e do Arthur. Mas ele era muito pequenininho, ele nem deve lembrar disso. Não, Arthur tinha um ano. É, nem deve lembrar disso. Mas, assim, como é que foi essa história? Vamos mudar. Agora esquece a parte técnica, vamos falar da parte pessoal, familiar, que eu bato muito nos meus vídeos, eu falo muito isso com as pessoas, que é uma das partes mais importantes, né, integração familiar. Porque a partir do momento que você sai do seu país, da sua zona de conforto, que tem mãe, pai, sogra, sogro, cunhado, irmão, primo, o pessoal está ali em volta. Se der alguma dor de cabeça, tem gente ali. Como você falou, você em São Paulo, a parte em Maringá, estou grávida. Você estava tranquilo, a mãe dela está lá. A mãe está aí. A vizinha, a irmã, a primo, todo mundo. Empregada. Empregadas, no plural, né. Você fala, tem, tem, eu tenho, eu tenho, eu estou tranquilo. Nos Estados Unidos, não. Se você hoje recebe uma ligação, você está no Brasil, a parte fala, estou grávida, meu velho, é avião no dia seguinte, né, porque você sabe que ela vai ter que segurar a onda sozinha. Então, assim, como é que foi esse planejamento, a ansiedade, o medo, a insegurança, a chegada? Óbvio, né, que você tem situações de desconforto na hora que você chega. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Então, assim, acho que a gente teve um sentimento muito misto no antes, durante e depois, né, entre eu e a parte. Porque, assim, eu, eu sou meio que nômedo. Toda vez que aparecia uma oportunidade, uma coisa que eu queria, tinha que mudar de lugar, eu mudava. Eu morei em São Paulo, eu meio que morei no Rio, eu morei muitos anos, eu morei alguns anos em Brasília, depois voltei pra São Paulo e aí, depois que eu conheci a Pátia, eu mudei pra Maringá por conta dela. Então, eu sempre tive esse lado de, ok, vamos mudar aqui, vamos fazer isso. Então, pra mim, era uma grande ansiedade, uma grande vontade de conhecer algo novo, que tem aquele sentimento de, vamos recomeçar, né? E isso, pra mim, é uma coisa que eu gosto muito, de recomeçar. Eu enjoo fácil de fazer a mesma coisa todos os dias. Rotina, pra mim, é bom até um certo ponto, mas eu preciso de alguns momentos daquele reset. Então, pra mim, foi ok. A Pátia foi o contrário, eu vivi a vida inteira dela na minha cidade em Maringá, sem morro perto dos pais. Era assim, eu pegava o voo de Maringá pra São Paulo, eu entrava no Uber pra pegar, ir pro aeroporto, ela entrava no carro e ia pra casa dos pais dela. Era assim que funcionava, era muito, ela era muito ligada aos pais dela. Então, quando a gente veio pra cá, ela não tinha nada pra fazer, a não ser ficar com o Arthur. Então, ela não tinha mais empregada, não tinha nenhum amigo, não tinha nada. E eu, querendo ou não, eu tinha o trabalho, que me consumia 10 horas por dia, facilmente. Eu saia de casa, são as 6 horas da manhã, eu vou dar pra casa 5 horas da tarde, facilmente, né? Então, isso foi meio que o que aconteceu. E, além disso, tinha umas viagens, eu viajava muito a trabalho. E ela ficou muito tempo sozinha. Então, pra mim, foi de uma forma, pra ela foi completamente diferente. A Pathy, graças a Deus, ela sim, principalmente ali, quando a gente mudou pra cá, ela descobriu que a melhor forma de ela conhecer as pessoas aqui, ela participava dos grupos de mãe, né? Então, ela participava de grupos de mãe que tinham crianças ali de mais ou menos um ano, né? E aí, ela foi, conheceu várias pessoas, e hoje, várias amigas dela, inclusive, é dessa época, né? Desses grupos de mãe que ela foi criando. E aí, depois disso, a gente encontrou uma igreja que a gente tinha, então assim, mudou bastante na igreja, né? Então, as coisas foram começando a melhorar ali pra ela nesse ponto. Pra mim, eu acho que foi um pouco diferente porque teve aquela ansiedade da mudança, mas ao mesmo tempo, eu não tinha noção do cansaço mental que eu teria. Querendo ou não, tudo pra mim era automático no Brasil. Eu ir pra um cliente, fazer uma reunião de negócio ali, pra fechar um negócio, fazer uma proposta, mandar, conversar com o meu diretor, conversar com o presidente da empresa no Brasil, eram coisas ali que, no meu dia a dia, meio que ia no automático, dirigia, era meio que no automático, tudo era meio que no automático. E aí, de repente, eu tô numa vida completamente diferente, na qual eu passo uma hora e meia, duas horas por dia no carro, tudo é diferente, dirigir é diferente, não é igual. As placas são diferentes, as pessoas se comportam de forma diferente. Eu tinha que comprar sabão em pó no mercado. Até isso, existe um cansaço mental. Aqui no Brasil, você ia lá, pegava o homem, colocava o carrinho e ia embora, né? Aqui, você vai e tem 27 sabões em pó. Aqui sabões em pó que eu vou pegar, então, tudo gerava um cansaço mental. E o cansaço mental de ficar em reunião um dia inteiro em outra língua, na qual você não consegue desconectar por alguns segundos e, mesmo assim, prestar atenção. O ouvido demora alguns anos pra aprender o inglês de forma transparente, né? Você não é que nem, assim, né? Homem, em geral, já não é muito multitarefa, né? E quando você tá numa outra língua, você tem que estar 100% focado no que a pessoa tá falando. Então, você ficar horas em reunião sem poder ter essa desconexão é um negócio muito difícil pra mim. Então, o que eu sempre falo pras pessoas que hoje em dia fazem mentoria comigo e tal é que, assim, você tem que entender que o teu ritmo de trabalho vai ser muito mais intenso nos primeiros um, dois ou até três anos. Até o teu ouvido e até as coisas virarem automáticas pra você no dia a dia do teu trabalho, você vai ter muita dificuldade. E aconteceu isso comigo. Com a Pathy, foi o contrário. Foi a falta de um apoio ali, né? De uma rede de apoio. E aí, isso demora tempo, demora alguns anos pra você construir essa rede de apoio. Hoje, que a gente tá aqui há quase seis anos, a nossa rede de apoio é maravilhosa. Porque agora a gente teve o segundo filho e, tipo assim, a bolsa estourou às três horas da manhã, às três e dez a gente ligou pro nosso vizinho, deixamos o nosso filho de seis anos, o vizinho, e fomos pro hospital pra ter o bebê. Cara, se fosse a mesma coisa, quando a gente mudou pra casa, a gente não tinha ninguém pra ligar. Não tinha ninguém pra ligar. Não tinha ninguém pra ligar. E a esposa sozinha pro hospital, com o filho, e eu ia ficar no carro com o Arthur. É isso que ia acontecer. Então, assim, as coisas são muito diferentes. E o mais importante que as pessoas têm que ter na cabeça é que leva tempo. Eu te digo que depois do terceiro ano é que a minha vida vai entrando nos trilhos. Entrou nos trilhos. Eu percebi muito disso. Eu, quando vim, tava sempre... Rafa era muito pequeno, eu, ele, e assim, e Deus, né? Então a gente acaba tendo que se virar de uma forma um pouco diferente. Você acaba sendo pai, acaba sendo mãe, acaba sendo tudo. E eu sei bem o que é. Você às vezes fala, poxa, eu preciso viajar, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu tenho que levar comigo, né? Não é exatamente deixar. Até porque é crime você deixar uma criança sozinha com menos de 13 anos. Então acaba sendo aí uma série de outras coisas que você tem que se desdobrar e pra você acabar criando essa sua rede de relacionamento dentro de um outro país onde as culturas são diferentes dos mais diversos, das mais diversas nacionalidades das pessoas que vivem dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de imigrantes. Não é do dia pra noite. As pessoas, às vezes, não percebem isso. E o que eu percebo muito, Edu, não sei se você também já viu isso, às vezes as pessoas no desespero elas acabam aceitando as migalhas, né? Então o que ele faz? Ah, meu vizinho nem é tudo isso, eu nem gosto muito dele, eu sei que ele faz umas coisas erradas, mas como eu preciso que ele cuide do meu filho, eu vou fazer de conta que tá tudo certo, deixo ele com o meu filho. Até que acontece um problema, né? E aí a pessoa acaba se vitimizando. Ah, ele é um monstro, é isso. Não, você sabia que o cara era. Ou não sabia, mas deveria saber porque não teve tempo suficiente a gente que vê quem realmente tava acontecendo ali. As pessoas acreditam no que elas querem acreditar naquele momento, Essa que é a grande verdade. Então assim... Faz conveniência. É, e assim, até os preconceitos que a gente gera, né? Ah, americano não é warm, né? Não é caloroso igual a brasileira. Ele é frio, né? Ele é frio. Na verdade não é. Só que ele precisa de um tempo de confiança que é enorme. Pra ver qual é a tua. Pra ver qual é a tua, né? Ah, americano é tudo assim, by the book, né? Faz tudo certinho. É, na verdade americano é ocupado, né? Tem escola de um, tem futebol de outro, tem não sei o que de outro. Então assim, as coisas aqui funcionam de outra pegada. Você não vai ver um americano que vai chegar na tua casa pra um churrasco ao meio-dia e vai sair da tua casa às 10 da noite. Exato. Nunca vai acontecer. Quer dizer que ele não gosta de você? Não, é o contrário. Ele quer ir ali pra tua casa, ele quer ficar com você duas, três horas, ele vai embora porque ele tem que fazer as coisas dele e vocês vão ter momentos bons. Então a gente demorou pra entender isso. Aquele negócio de ir pra uma festa de criança que tem hora pra começar, hora pra terminar. Olha, a festa vem do convite. É das 4 às 6. Exato. Isso tem muito aqui nos Estados Unidos. Tem muito. Então tipo assim, você fala, não, isso aqui tá errado. Ou você chega na festa de criança e não tem comida. Tem o bolinho e as crianças tem comida. Cadê a coxinha? Cadê a empadinha? Cadê o croquete? Você vai se adaptando a coisas e é engraçado que assim, o meu sogro e minha sogra estão aqui agora e eu tenho até que te dar até dizer obrigado pra você, né Dani? Porque você que me deu o caminho das pedras ali pra eu conseguir a exceção pro meu sogro e pra minha sogra e graças a Deus eles conseguiram vir pra cá pra ajudar a gente. E assim, eles olham pra gente e eles falam assim, vocês estão americanos. Pra que que você vai brigar? Eu moro em outro país. Eu moro em outro país. Eu tenho que me adaptar à cultura. Eu vou perder a minha cultura brasileira? Nunca. Nunca. Mas eu tenho que me adaptar. Assim, você brigar contra a diferença cultural tá errado. Então assim, as coisas acontecem. Então aí você quer mudar pra outro país. Se você quer mudar pra outro país, você tem que se adaptar à cultura daquele país e não você imperar a sua cultura dentro daquele lugar onde você quer mudar, né? É assim, acho que tem uma combinação de nostalgia, né? E medo. Ao mesmo tempo, em todo imigrante. Em todo imigrante. Inclusive eu, a Pathy, você. Que que eu digo? Nostalgia é aquele cara que eu gostava de fazer isso aqui. Então quero continuar fazendo. Quanta gente você conhece que tem assinatura da Globo pra assistir novela? Um monte. Um monte de gente, né? Então assim, é o lado nostálgico. E aí tem o lado do medo de você nunca se sentir parte integrante de uma outra cultura. Então acho que essa combinação de duas coisas acaba gerando as pessoas criarem ali só amizade em brasileiro. O cara assinar a TV por assinatura do Brasil pra poder assistir a novela, assistir o Faustão, assistir o Luciano Huck ou o que for. Eu e a Pathy, a gente decidiu no primeiro momento que a gente não faria isso. Que a gente faria uma imersão na cultura. Então, eu não tinha TV do Brasil. Eu não ia em restaurante brasileiro. Eu não ia pra mercado brasileiro comprar arroz, feijão e paçoquinha. A gente falou, não, a gente vai se adaptar. E a gente forçou isso. Então a gente meio que forçou a barra. Não vou ficar comprando Guaraná na Amazon pagando 18 dólares numa caixinha de 12 latinhas. Vou pagar 3,50 em 12 latinhas de Coca Light. É isso aí. Então a gente fez essa barra que foi forçar a imersão da cultura na gente, né? E assim, você encontra os substitutos. Ah, não tem arroz e feijão? Tem sim. Você vai na área de produtos hispânicos no supermercado e tem arroz e feijão. Tem arroz e feijão, igualzinho. Igualzinho. Ah, não tem picanha? Não. Mas tem ribeye, que é até melhor. Então você vai tentando fazer essa mudança de cultura. As pessoas que realmente sofrem em mudar de país são as pessoas que querem fazer a mesma coisa e ter o mesmo resultado que tinha no Brasil. Aí você já dizia, né? Tolos são aqueles que fazem as mesmas coisas e esperam resultados diferentes. Exatamente. É o que a gente vê todo dia. Tolos, para a gente encerrar, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Sempre fica. Tá legal o papo. Vamos lá. Em poucas palavras, conselho para alguém que queira sair do Brasil na sua área de tecnologia. O que você hoje diria para você mesmo há 10 anos atrás? Eu acho que todo caso é cada caso. é cada caso, né? Até por isso que eu decidi fazer isso. O que caberia para todo mundo? Eu acho que a primeira coisa é planejamento, né? Assim, você planejar exatamente o que você quer, né? Planejamento é a primeira coisa. Eu não precisei de planejamento, eu precisei de sorte. E desculpa, sorte é só para alguns. Essa que é a grande realidade, né? Se todo mundo tivesse sorte, né? Sorte é só para alguns. Planejamento. Então planejar não só como você vai progredir a tua carreira no Brasil, mas o que você vai estudar, como, e como você vai criar conexões, né? Se tem uma coisa que é extremamente importante, extremamente importante, se você quer mudar de país, na minha opinião, é você ter certeza que o que você está fazendo não tem só impacto local, né? Que foi o que aconteceu comigo. A minha sorte veio daí. Foi que eu estava fechando negócios tão importantes, não para o mercado brasileiro, mas para o mercado global. Eu lembro, como se fosse hoje, o último kick-off que eu fui, né? Assim, meio que como brasileiro indo para os Estados Unidos, é na empresa que eu trabalho hoje de novo, que eu saí e voltei, teve um slide que mostraram os sete maiores views do mundo que aconteceram naquele ano. E quatro dos sete era meu. Quatro dos sete. Então os caras, assim, o meu impacto era, não era nacional. E eu acho que é essa que a dica que eu tenho que dar é assim, faça, assim, tenha certeza que o teu impacto não é local. Porque local, o nego não está nem aí. Agora, se o teu impacto é maior do que local, aí você é notável. Eu faço planejamento para ter um impacto maior do que é local. Aí eu vou, como diz o americano, né? Agree to disagree. Assim, eu não acredito muito em sorte, cara. Eu acredito muito em trabalho, né? Eu acredito muito, muito, muito em trabalho. Eu acho que quando você trabalha bastante, você produz bastante, sem se preocupar muito com o que os outros estão dizendo, pensando, falando, julgando, ou falando o que for, o seu resultado, ele vai ecoar de alguma forma, né? O seu resultado, ele vai chegar nas pessoas que você quer atingir de alguma forma. E por mais que haja situação contrária ou situações contrárias àquilo que você tenha como desafio, o seu resultado vai ecoar nessas pessoas, independentemente de qualquer situação. Então, assim, eu não acredito muito em sorte. Eu acho que você criou a situação para que as pessoas olhassem para você e quisessem contratar você, né? Quantas pessoas, esse indiano que você falou, que foi quem te apadrinhou aí, de alguma forma, quantas pessoas você acha que ele conheceu no mundo que faziam coisas que nem você ou, às vezes, até outras diferentes, mas que não foi o resultado, né? Quantos contatos esse cara teve no mundo e quantas oportunidades ele podia ter dado para muitas outras pessoas? Tudo bem, você levou ele para jantar e tomar café da manhã, mas se o resultado não justificasse, né? Com certeza absoluta, ele não teria investido, insistido e feito questão de levar você para o time dele. Então, eu acredito que, assim, é muito mais a questão da competência, da luta, de você acordar cedo, você mostrar aquilo que você faz de um jeito diferente, né? Porque você fazer mais do mesmo, você vai simplesmente ser mais um no meio de uma multidão, fazendo a mesma coisa e seguindo o cardume, né? Então, quer dizer, quando você olha para o cardume, cardume é uma forma de defesa, né? Dos peixes. Eles se agrupam para não virarem alvos específicos. Quando você se agrupa, você deixa de ser um alvo específico, né? Então, quer dizer, vão olhar a massa, vão enxergar uma massa grande, mas não vão enxergar você. Você lá no meio, exato. Você precisa sair do meio disso e você precisa fazer por competência. Fez por competência, a sorte vai ser uma consequência. E, assim, eu digo, eu concordo com tudo que você falou, né? Eu digo que eu tive sorte porque eu não planejei, né? Assim, eu lembro muito bem, eu falei assim, quantas vezes gringo vinha para mim e perguntava, pô Edu, como é que você ganhou aquele negócio? Me conta o caminho das pedras. Eu falo assim, ah, vou ficar respondendo meio de gringo. Deixa eu vender e fazer meu dinheiro. É isso aí. Entendeu? E, assim, eu fiz errado. Eu devia ter dado atenção para o gringo. Eu devia ter sentado, ter marcado uma conferência, ter explicado o que eu fiz, por que deu certo, como. Talvez eu estivesse aqui hoje há 15 anos, não há seis, né? Então, o que eu digo? A sorte foi que, assim, eu fiz um trabalho tão pensando em mim que esse resultado foi visto por outras pessoas, como você falou. Mas a minha autopromoção, assim, eu não me ajudei. Eu não me ajudei. Essa que é a grande verdade. O resultado me trouxe aonde eu cheguei, mas eu não me ajudei. E aí, essa é uma das coisas que eu realmente tento passar para as pessoas assim, você tem que se ajudar se você quer seguir a tua carreira. E a minha mentoria, eu foco nas pessoas que estão aqui, né? As pessoas que estão aqui e tem que fazer essa mudança cultural na cabeça. ou quem está com visto aprovado e vai chegar aqui daqui alguns meses quando a pandemia melhorar, entendeu? Eu não sou a pessoa certa para sentar com uma pessoa e falar assim, o que você deveria fazer para vir para cá, né? E aí, só respondendo, você falou para generalizar, eu falei um, que é do planejamento. O segundo deles, né, que é essencial, é reserva financeira, né? Você precisa se preparar financeiramente para mudar de país. Porque você vai tomar um downgrade financeiro nos primeiros anos. Vai, lógico que vai. Vai tomar nos primeiros anos. Vai ter que se reacostumar. Eu vi muita gente falando, ah, mas eu tenho uma renda no Brasil que é 10 mil reais e eu estou indo para os Estados Unidos na época que o dólar era 3. Isso vai me dar 3 mil dólares por mês? Eu vou trabalhar, vou ganhar um pouquinho, vou migrar. Na hora que o dólar foi para 6, isso aí caiu. O cara está desesperado. O cara ficou louco. Ele ficou, ele surtou. Porque assim, não é que ele teve um downgrade de valor. Ele teve um downgrade de tudo. A casa dele teve que cair pelo valor da metade. A alimentação teve que passar, mudar. Teve que fazer uma série de outras coisas. Então, a previsão financeira, o planejamento financeiro é uma das coisas fundamentais que a pessoa precisa entender e contar com coisas que o brasileiro não conta. Você, 10 mil reais. Hoje, é a mesma coisa que 10 mil reais há dois anos atrás. São 10 mil reais. Ah, mas desvalorizou por causa da inflação. Tudo bem, a inflação foi 5%. Quando você tem 50% a menos por causa de uma variação de moeda, é um número absurdo. Então, assim, isso é importantíssimo. Eu falo assim, planejamento, do que você tem que fazer, os pontos que você tem que melhorar para conseguir vir para cá ou se preparar para quando chegar aqui. E o segundo é a reserva financeira. Eu acho que com esses dois, esses dois muito bem feitos e você correr atrás, você consegue. Concordo. Tá bom? Obrigado de novo. Obrigado, Dani. É um prazer imenso aqui estar com você. Obrigado, obrigado, obrigado. Vou deixar o seu canal aqui embaixo, vou deixar os contatos aqui embaixo. Quem não conhece o seu canal, vai lá conhecer o Edu, tem um monte de vídeo bacana, um monte de vídeo legal lá, com certeza absoluta. Soma muito aí no planejamento de vocês. Edu, brigadão. Obrigado, Dani. Até a próxima. Tchau, tchau. Até isso aí.